Aí de formas de conquistar esse respeito, né? Junto disso eu falei um pouquinho do exercício. Às vezes o passeio, às vezes uma brincadeira, às vezes a forma de entregar o alimento. Tudo isso acaba sendo exercício pro cachorro. Se não vira rotina, vira hábito, e hábito não quer dizer habilidade. Hábito é ausência de habilidade. Tudo que vira hábito já tá normal e segue. Então é legal a gente trabalhar a ideia de habilidade e não tão hábito. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Hoje o passeio dele é... Eu saio pelo portão, viro pra direita, ando três quarteirões pra baixo, viro pra esquerda, viro pra outra direita, chego numa praça, volto quatorze quarteirões pra trás, e chego em casa. Amanhã, mesmo passeio. Depois de amanhã, mesmo passeio. Vira hábito, não vira? A gente faz o próprio mesmo comum. Quase o mesmo passeio, sem. Se você for parar pra pensar, é... Talvez muda um pouco. De uma rua ou outro, olha lá. De vez em quando muda alguma coisa, não é muito raro. Então pensa assim. Você tá falando agora, a gente faz as mesmas experiências. Não é? É. E aí virou o quê? Virou bato. Deixa de ser alguma coisa de habilidade. A gente perde potencial com o nosso cachorro. E acontece um negócio que é muito ruim. Que é assim, ele sai de uma casa que é a mesma parede, a mesma janela, o mesmo tapete, o mesmo sofá, o mesmo dono, tudo lá. Vai pro mesmo passeio, que é a mesma árvore, a mesma calçada, o mesmo cachorro latindo na minha orelha na direita, o mesmo gato em cima do muro na esquerda e por aí vai. A vida vira um constante BBB. Entendi. A única coisa é que eles podem dar a saídinha, só que a saídinha é sempre a mesma, então... Ah, Vitor. É que aqui a gente... A gente fica um pouco... Não, não, porque eu não sei se ficava, a gente fica um pouco de receio por conta de cachorro na rua. Tá. Tem bastante esse... Talvez a gente encontra... Apesar... Principalmente nesse bairro aqui de cima. Aham. Então a gente acaba encontrando, aí a gente fica com receio de às vezes ir pra um lugar e encontrar cachorro e ter algum problema. Apesar de poder estrador, quando vai com ele, só que é bem tranquilo quando encontra os cachorros. Vocês já encontraram outros cachorros com ele? Uma vez só, um cachorro que veio meio que ele ir pra cima. Tava aí o meu pai, né? Sim, tava aí o meu pai. Aí meu pai meio que... Deu uma afugentada com o cachorro, porque ele ainda era menor, sabe? Nossa. Aí deu uma afugentada com o cachorro, mas comigo acho que foi uma vez. Geralmente quando eu saio com ele, eu saio mais a risco, né? Eu saio olhando, olhando, se eu vejo alguma coisa, eu corto aí. Só cuidado, a gente vai enxergar esse ponto também. Cuidado com transmitir tensão desnecessária pro cachorro. Às vezes era só um cachorro querendo ouvir, conhecer, e a gente transformou a aproximação de outros pães em algo negativo. Só que só voltando. Aí entra um problema que é o quê? A gente gastar só a energia física e não gastar a energia mental. Que é a que mais cansa. Dez minutos de passeio... Desculpa, dez minutos de aula cansa muito mais do que duas horas de passeio. Tá? Vocês até comentaram pra mim, ah, quem faz uma hora de passeio, volta pra casa e ele tá... Recarem lábio, tá cheio de energia, né? Se fosse um passeio disciplinadão, pedindo coisa, né? Puta, chegava aqui em casa, desmaiava. Tá? Beleza. O que é muito importante desse meninão aqui, então? Você falou pra mim, pô, a gente fica meio restrito por conta do bairro, que às vezes tem outro cachorro, tá, e tudo mais, a gente fica meio... Fora da... Não sei, tipo, fora da vontade, não. Desconfortável, talvez fosse o melhor termo. Mas a gente fica um pouco restrito. E o que é mega importante? Cara, se você sai do seu portão, em um dia, você vai pra direita. No outro dia, você vai pra esquerda. Já são dois passeios diferentes. No terceiro dia, você atravessa a rua e vai pra direita. Três passeios. E atravessa a rua pra esquerda. Quatro passeios. Só numa variação na frente da sua casa. Entendi. Mas você percebe que também é uma variação muito pequenininha? Sim. Tá, mas se um dia você vira pra esquerda, desce a rua e sobe, já é outra. Outra variaçãozinha pequena, mas que num aglomerado, fica gigante. Você pode fazer um passeio, que às vezes, ao invés de você ficar uma hora fora de casa, você faz um baita de um exercício aqui por dez minutos e vai passear cinquenta. Ou que você passeia dez, volta pra casa, trabalha mais dez, volta pra rua, passeia quarenta. Vários passeios. Quanto mais fugir do hábito, melhor. Melhor. Mais saudável pra ele. Exatamente. E vocês vão ter certeza que as respostas dentro de casa vão ser muito melhores. Porque a gente já tá envolvendo um monte de coisa. Respeito de verdade, comandos, queima de energia física e mental, comunicação feita da maneira correta. Percebe? O aglomeradão aí tá ficando potente. Dúvidas referentes a isso? Não, eu acho que eu tô enxergando as vezes. É? Tá ajudando bastante. Só isso que você falou agora de pequenas variações já vai fazer bastante coisa na mente dele, né? Entendeu? O aglomerado no final do dia, mexeu tudo. Ah, outra dicasinha rápida relacionada a isso, ao fugir do hábito. Porque ao invés de um passeio só de uma hora por dia, vamos fazer seis passeios de dez minutos. ou dois passeios de trinta, saca? Vai mudando. Vai mudando. As pessoas, assim, eu acho muito engraçado, eu sempre faço essa piadinha, né Cris? Que é o seguinte, as pessoas, quando elas compram um shih tzu, elas vêm na internet lá que precisa passear trinta minutos por dia. Isso é de boa, ele cansa rápido, é uma raçazinha de boa, que já é uma falácia. Já é um mito, tá? Aí, se ele compra um beagle, ele precisa passear uma hora. Puxa um pouco mais de energia, também é cachorro de caça, né? Se não tiver gás de energia física e mental, vai latir até morrer. É uma das características do beagle. Sério, sabia. Eles uivam, né? Não é igual o husky, né? Mas eles são bem vocais também. Se compra um labrador, um golden, só passear duas horas por dia, porque é um cachorro grande, pesadão, faz muito tixi de cocolher de casa. E o certo é fazer na rua, outra falácia também. E, se comprar um border collie, precisa passear 28 horas por dia. Então tem que comprar quatro horas no dia seguinte. Porque border collie é correto. Você já deve ter ouvido alguma coisa na relação a isso, né? E aí eu falo pra vocês, é verdade isso? Não. Vesterona, né? Vesterona. Então, o legal é, sai do hábito, virabilidade, virabilidade de energia física e mental de verdade, saúde assim mesmo. O cachorro não precisa de nada disso aí, tá? Cachorro... Tá gerando uma confusão aqui. Ele tá olhando pra mim, se o mano com a mesma cor que eu. Não, é normal. Ó o tênis, ó. Cheiro de cachorro pra caramba ali. Só que só pra matar, o mais importante de tudo isso daí, pessoal, é vocês conseguirem realmente entender que o cachorro bem educado, ele não quer tá passeando por aí, rodando por aí. Ele quer tá no pé do dono. Ó o presente. Calma, tranquilo. E esse é o que você vai fazer assim, porque eu tenho papo de cabelo, ele não vai lá assim, só assim, sabe? Pergou. Só pra mostrar pra mim, ó. Presentão, ó. Trouxe meu presente aqui. Tá? Pra tirar a faixa, segura com as duas mãos. Você acaba assumindo uma postura de liderança em cima dele. Vou deixar ele pegar de novo, ó. Então, segura com as duas mãos, trago aqui, assuma uma postura um pouco mais forte e tira facilmente. Entendi. Tá? Ele tá lá chinando de novo, vai querer pegar de novo. Não adianta dar cabeçada. Ó, vai pegar de novo. E aí, só pra finalizar, isso aqui é pra tirar fácil, tá? Tá. Aí, mostrar que tem um limite com o tênis, não é mais pra pegar tênis. Então, ó, aqui. Não tira mais o tênis do lugar. Tá. Senta. Fica. Isso. 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 Ó, mordiscar de novo. Você gosta de churrar? Ah, nem gosto. Certo? Certo. Você vê como vai? Vai, 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 vai. Merlo, senta. Fica. Tudo bem. Muito bom. Não tô liberando pra comer, né? Você já tá acostumado com esse hábio, pelo menos, né? Tá. Vou colocar aqui de novo, hein? Volta aqui. Senta. Isso. Fica. Deixa ali. Esquece o tênis. Tá? Certo? Certo. Deu pra entender? Já tá louco. No comando de liberar, né? Senta. Perfeito.